E vamos agora falar sobre utilidade pública. Acontece em Guaxpé, nesta sexta e sábado, mais um mutirão de limpeza para controle de zoonoses. Confira mais detalhes. A ação estratégica para o controle de zoonoses acontece nos bairros Santa Cruz e Jardim São Judas, nesta sexta e sábado, nas seguintes ruas. Rua Soldado Pompilo Ferreira, Rua Soldado Geraldo Maximiliano, Rua Soldado José Cândido Salviano, Rua Luiz Gôngora, Rua Soldado Clemente Bessonete, Rua Soldado José Paulino, Rua Hélio Darcy Alves, Rua Osmar Silva Barbosa, Rua Luiz Marques de Resende, Rua João Batista dos Santos, Rua Soldado Narciso Leite, Rua Mário Cândido da Silveira e Rua Miguel Falcone.